Música Embriaguez ao volante implica em presunção relativa de culpa e pode gerar responsabilidade civil por acidente. A decisão é do STJ. A cada raquetada, o sentimento de vitória. Guilherme Costa, de 24 anos, é atleta paralímpico. Já ganhou diversas medalhas, entre elas uma de bronze, nas Paralimpíadas do Rio 2016, na categoria equipe. Mas a história de conquistas começou por causa de uma tragédia. Quando Guilherme tinha 14 anos, foi atropelado por um motorista que estava embriagado. No acidente eu não lembro de nada. Eu lembro de quando eu entrei no parque da cidade e depois nos dias de coma. A embriaguez ao volante está entre as principais causas de acidentes de trânsito no Brasil. Em Brasília, onde o Guilherme foi atropelado, só no ano passado, 45 pessoas morreram vítimas da combinação álcool e direção, sendo a maioria pedestre. Quando a pessoa ingere bebida alcoólica, ela fica com a fala arrastada, sonolência, dificuldades para respirar e raciocinar, tontura e visão alterada. Esses sintomas aumentam consideravelmente as chances de um acidente. Desde a criação da Lei Seca, em 2008, a punição para quem bebe e dirige aumentou. A tolerância de álcool no organismo hoje é zero e o valor da multa é de R$ 2.934,70. Quem causar acidente pode ficar preso até oito anos se houver morte e até cinco anos se tiver algum ferido grave. Mesmo quando não fica comprovado que a pessoa que bebeu não provocou o acidente, só o fato de ela estar embriagada é motivo suficiente para caracterizar a culpa. Essa decisão foi tomada pelo STJ, depois que o juiz de primeira instância negou o pedido de indenização de um pedestre, alegando que não era possível confirmar se ele estava à margem da pista ou na calçada. No entanto, o Tribunal de Justiça de Rondônia entendeu que a culpa é do motociclista por causa da embriaguez. O STJ teve o mesmo entendimento. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que infringir as normas de segurança de trânsito pode repercutir na responsabilidade civil do infrator, caracterizando culpa presumida se o comportamento representar o comprometimento da segurança, como foi o caso. Para o agente do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, Arthur Magalhães, a decisão do STJ mostra a importância da autoridade comprovar a embriaguez ao volante no momento do acidente. É mais uma decisão que vem a corroborar tudo que nós fazemos em benefício da segurança viária. As punições que nós temos, tanto as infrações administrativas, os crimes de trânsito e agora, entre aspas, as penalidades cíveis, são motivações aversivas criadas pelo legislador e pela interpretação dos tribunais para que o condutor modifique os seus comportamentos de risco e passe a ter uma conduta mais segura no trânsito. Legenda Adriana Zanotto